O perennialismo tem sido apresentado, muitas vezes, como uma filosofia que coloca par a a existência de um esoterismo ocultista mais privado, juntamente com um exoterismo religioso mais social. Desde já, este entendimento demonstra que o perennialismo valoriza a religiosidade comum, de forma distinta do luciferismo, portanto, para o qual, sabidamente, esta ótica mais mundana ou social da espiritualidade é coisa sem valor nem conteúdo. Pois o verdadeiro luciferismo despreza o homem comum, revelando-se soberbo, elitista e ilusório. Grosso modo, o luciférico é expressamente anárquico e não admite a necessidade de hierarquias, julgando que quem procura mestres ou sacerdotes são pessoas fracas, como se qualquer conhecimento profissional não demandasse professores sérios. Então, a maneira da serpente tentadora do Éden, o luciférico apresenta os seus sedutores cantos de sereia, dizendo que o ser humano não necessita de Deus ou de obediência, que todas as pessoas já são deuses imortais, certamente inspirado pela presunção e por falsas crenças. É, enfim, o velho divisionismo presente na expressão grega diabolos, que significa separatividade. Facilmente se nota aqui um nascedor das doutrinas ateias e até materialistas. Ora, o perenialista não é um simples esotérico, porque admite também o exotérico e valoriza a real vocação espiritual. A agnose que existe no perenialismo é aquela da serpente na cruz, a serpente de bronze de Moisés ou de Hermes Trismegisto, representando a verdadeira iniciação. Aliás, a dupla serpente do Caduceu de Mercúrio já faz alusão ao esotérico e ao exotérico, assim como a cura e a iniciação, a graça e a glorificação. Tudo isto se encontra intimamente colocado na raiz do judaico-cristianismo. Inspirada por seus profetas e patriarcas, verdadeiros detentores dos saberes ocultos nas suas raízes divinas, a cultura judaica sempre mostrou um zelo admirável para afastar os mistérios da idolatria, mesmo reconhecendo o valor e a essência sagrada dos mistérios tradicionais. E este é precisamente o esforço que caracteriza o verdadeiro perenialismo. O judaísmo nasceu e se afirmou como uma reforma ou mesmo como um ato de resistência contra a idolatria, assim como de regeneração ou reafirmação do monoteísmo, dentro de ambientes culturais em crescente degradação moral, intelectual e espiritual. Então, devemos esclarecer que o perenialismo não é um misticismo qualquer, mas um conhecimento profundo das leis e das energias universais, que emprega habilmente símbolos para se referir a fatos sutis relativos a leis e a princípios cósmicos. O verdadeiro perenialista está habituado a lutar contra o luciferismo entre seus pares e também dentro de si mesmo, de modo que ele se identifica com as tentações de Buda, Jesus e Maomé. Sua meta, neste caso, não é fugir aos desafios do conhecimento, e sim remontar-se como anterior à queda de Adão. Mesmo aqueles filósofos mais pragmáticos e politizados não necessitam sucumbir ao desejo pessoal de poder, porque a tradição oferece fórmulas legitimadoras. Na batalha de Kurukshetra, a atitude de Arjuna era não apenas louvada, como ele também era estimulado a lutar por seu mestre Krishna, da mesma forma que os bons reis cristãos eram ungidos pela igreja, a imagem dos dharmahajas tibetanos abençoados pelos lamas. Deste modo, não seria coerente associar o perenialismo às sociedades secretas de caráter conspiracionista, na medida em que a filosofia perene propugna a unidade das coisas. O perenialismo está mais próximo das grandes universidades tradicionais. desde o Egito até as medievais, passando pela Índia e o Tibete, a Grécia e Roma, entre muitos outros locais onde floresceu a alta cultura perenialista. Claro que uma ordem perenialista também deve contar com ritos sigilosos, comum nos processos espirituais, que são ensinos técnicos avançados para aquelas pessoas mais preparadas. Agora, se de outra parte existe uma visão preconceituosa dentro da própria religião, para quem toda a busca pelo autoaperfeiçoamento representa um luciferismo, aí já estamos adentrando no outro extremo, que é aquele do fanatismo e da ignorância. O religioso médio teme se afastar da graça de Deus caso ele venha a desenvolver práticas místicas e esotéricas, e isso tem sido levado bastante longe pelo Islã e pela reforma protestante, para quem o próprio monasticismo não costuma ser bem visto. Coisas que questionam, é claro, a inclusão destas vias num plano mais profundo e tradicional, comprometendo o equilíbrio das coisas. Mas esta situação sequer é exclusiva do ocidente. Na Índia há inúmeras religiões exotéricas e, no próprio coração do budismo, apenas a grande escola vajrayana ou tibetana é que pretende realmente desenvolver questões técnicas e, mesmo assim, muitas vezes ainda o faz de forma bastante superficial, naturalmente. Afinal, ela se mistura ali a toda uma religiosidade social. Ainda que, ao invés do preconceito contra a informação técnica, ocorra comumente nestes meios antes um certo reducionismo do conhecimento, através de mistificações exotéricas na forma de véus, mitos e símbolos. De fato, o tantrayana atesta expressamente a sua aspiração de reunir fé e ciência através do símbolo central de Yab-yum, pai e mãe indissociados, esta posição de enlace simbólico ou real, que, nas artes do amor, representaria o símbolo máximo de igualdade. E que, então, a miúde caracteriza a condição dos budas mais exaltados, representando, então, ali, a unidade da técnica e da sabedoria, atestando, assim, o amadurecimento de uma longa tradição. Por esta razão, estão certos aqueles que dizem que o Tibete foi o último grande bastião da sabedoria tradicional do mundo. O fato é que, quando a pessoa respeita a religião social e, sobretudo, detém o que uma autêntica vocação espiritual, então, estaria muito mais protegida para tratar também dos mistérios, que poderão auxiliar na sua evolução superior e no entendimento completo da iniciação espiritual. No símbolo do Tao, os comportamentos extremos do fundamentalismo e do luciferismo seriam como os opostos yin e yang originais, equivalentes aos elementos fogo e água da alquimia, matéria prima para todas as coisas, associados, assim, ao caos primordial. E aqui podemos encontrar também aqueles indivíduos de inclinação burguesa e proletária. O fato é que, mesmo nisto, se pode apresentar um certo perennialismo distorcido, racista ou hipernacionalista ou fanatizado e fundamentalista, por exemplos, como distorções dos verdadeiros princípios perenniais. Uma raiz do perennialismo é o cuidado da nação, porque nações mal formadas não podem ter uma identidade verdadeira ou contar com bons cidadãos. Em nome da integridade humana, o perennialista está preocupado com a espiritualidade e também com a defesa da pátria, não em termos simbólicos e apologísticos meramente, mas sim reais, cidadãos e universais. Os grandes filósofos perennialistas sempre podem oferecer raciocínios brilhantes e iluminados, capaz de seduzir também certo tipo de intelectual místico que carece de um autocultivo. Esta é uma gênese dos pseudo-perennialistas que orbitam na periferia do Tal. Para além da observância formal da religião, o verdadeiro perennialista poderá atestar a presença da religiosidade na sua própria formação, ostentando um histórico que revela a vocação religiosa ademais da espiritualidade e do intelectualismo, uma vez que a grande função da religião seria realmente dispor bases sólidas para uma evolução integral. Acompanhada, neste caso, por todo um quadro de esforços destinados a dar lugar a um processo mais ou menos prolongado de autocultura em ambientes adequados. Sabemos que o objetivo da sabedoria é a harmonia como via para as transfigurações, então vemos de imediato no Tal dois centros menores no interior de cada força oposta. Estes novos yin e yang, centrais e mais equilibrados, correspondem daí aos elementos derivados terra e ar, os fluidos da evolução anímica. Aqui podemos encontrar, então, aqueles indivíduos de inclinação aristocrática e sacerdotal. Estes primeiros núcleos já remetem, assim, a uma capacidade filosófica mais realista, porque indicam formas sinárquicas de equilíbrio e de sabedoria, como seriam o emocional fecundando o intelecto e vice-versa, na vida do sacerdote inteligente e do intelectual compassivo, característicos de muitos bons perennialistas. Os seres humanos têm diferenças e isto é muito positivo, permitindo que as pessoas, quando reunidas, possam desenvolver as distintas questões da vida para benefício mútuo. O protótipo moderno da loja branca traz isto nos termos dos sete raios da divindade, coisa que teria raiz nas duas pontas da revelação bíblica, seja como os eloíns co-criadores do Gênesis, seja como os sete espíritos diante do trono do Apocalipse. E este seria, pois, o plano dos arautos de primeira ordem, diretamente ligados à verdadeira sucessão apostólica universal. O símbolo desta condição central é, pois, a própria unidade do tal, simbolizado por seu eixo invisível central, em torno do qual tudo gira na forma da quinta essência. É isto que representa o adepto, o mestre de sabedoria, o senhor da quinta essência. Como exemplo, podemos mencionar certos mestres da linhagem sufi, com destaque talvez para o nome de Ibn Arabi, chamado de mestre supremo, e reconhecido como um ketube, polo ou eixo espiritual do seu tempo. Este tipo de consciência superior começou a iluminar a humanidade regularmente há cinco mil anos, permitindo, graças à soberba síntese de sabedoria que detém, manifestar no mundo a civilização superior, cujo simbolismo é todo ele um grande tributo a esta fonte transcendental de orientação. E este é o verdadeiro nível do perenialismo, que é aquele da harmonia e da unidade plena. A filosofia perene é o único caminho para a feliz concórdia da cultura universal, bastando para isto haver pessoas de boa vontade, dispostas a conhecer a verdade. E isto vale também para a harmonização do espectro político, porque o perenialismo abarca realmente o todo da vida. Vamos então a outro grande símbolo tradicional desta realidade, que é aquele da cruz, tão presente na obra guenoniana. O vertical e o horizontal também representam extremos opostos. Ao se cruzar, criam então quatro segmentos, que correspondem aos quatro elementos, dois densos, terra e água, e dois sutis, fogo e ar. Lembremos que isto simboliza também as energias da cultura humana, em termos de classe, raça, sexo e credo. Ora, a energia superior da quinta essência visa integrar e também dinamizar todos estes princípios, criando o símbolo das hélices da suástica, produzindo uma interação legítima entre eles, longe da híbris humana que produz sempre conflitos por estar o humano ainda em evolução. Estamos falando, então, de realidades desejadas como direitos universais, educação permanente, mobilidade social e equidade de gêneros. Verdadeira súmula dos sonhos inalcançáveis de boa parte da própria modernidade atual, portanto. É apenas por isto, enfim, que a perfeição está presente nas idades de ouro que inauguram as grandes civilizações, onde a sociedade cansada de conflitos se abre, finalmente, para a sabedoria superior. Então, o verdadeiro perenalismo está realmente livre desta dupla mácula, tão comum na humanidade aspirante que são o luciferismo e o fundamentalismo. Mas, estaria todo o perenalismo sempre livre, de fato, destes extremos? E a isto devemos responder que uma coisa é o perenalismo, e outra coisa são os perenalistas, dado os desafios apresentados pela elevada pureza e integridade desta filosofia. Mesmo sábios exaltados, como René Guénon e Fritz-Jof Schoen, praticaram reducionismos e parcialismos, tanto quanto excessos e distorções. Quando não manifestaram preconceitos indevidos. Parece haver faltado em Guénon uma valorização do aspecto feminino da espiritualidade, envolvendo questões mais intuitivas como aquelas que remetem aos oráculos e às pitonisas que, embora sejam questões realmente ancestrais, sempre dialogaram não obstante com a tradição masculina, preenchendo, inclusive, os momentos de transição, como deixou clara a própria cultura greco-romana e também a pré-colombiana, com sua poderosa raiz atlante, entre outras. É preciso, pois, conhecer tudo aquilo que de fato representa a profunda filosofia perenal, que traduz a verdadeira sabedoria das idades, sem ignorar aquilo que também pode colocar as suas bases tradicionais. A hora é chegada para a difusão da realidade sobre a filosofia perene em solo nacional, neste momento de graves transformações do planeta, demandando uma visão de unidade global superior. Abertura 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 Abertura